Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao podcast RR21K, o caminho do lucro contínuo. Aqui quem fala é o Pedro Quintanilha, fundador da Mentalidade Empreendedora. E o que você está prestes a ouvir é a voz da tribo da recorrência. São histórias de sucesso de pessoas que têm alcançado resultados incríveis com produtos de assinatura, produtos do mercado da recorrência. Receba a sua host, Tatiana Ney. Galera, seja muito bem-vindo ao podcast RR21K. Hoje a gente tem um convidado aqui muito especial, Matheus Marcondes. Matheus, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Fala, Tati. É um prazer imenso estar aqui. Muito obrigado pelo convite. É uma honra poder participar. Matheus, começa se apresentando para a gente, falando um pouco sobre o seu produto, de onde veio a ideia do seu produto. Eu sou dentista, buco maxil, Tati, há 17 anos. E eu tive uma clínica, depois tive 13. Cheguei a ter uma rede com 130 clínicas, laboratório de próteses com 30 funcionários, call center com 60. E chegou uma hora que nada disso mais fazia sentido para mim. Daí eu decidi vender minha participação na empresa e fazer algo para a odontologia. e desenvolvi uma metodologia chamada Inove 5D e comecei a fazer lançamentos. E parece que no lançamento eu estava fazendo a mesma coisa de quando eu estava lá na rede de clínicas. Vender para dentistas que eu não conhecia. Ensinar dentistas que eu não conhecia a trazer pacientes bons. E daí eu decidi ir para o negócio da recorrência para eu poder conhecer mais esses dentistas e poder passar o conteúdo de uma maneira gradual para cada dentista. Eu saber exatamente para quem eu estava passando esse conteúdo e essa experiência. Essa aí é uma história resumida, Tati. Tá, e me fala uma coisa. Qual foi a sua maior barreira quando você estava começando? que você olhou para o seu produto e falou cara, dá para transformar esse produto num produto digital e ajudar outras pessoas. Mas teve uma barreira que te fez repensar. Qual foi essa barreira? Eu digo que o empreendedor todo dia ele pensa que não vai dar certo, né? A gente todo dia acha que a gente vai ter um problema, que a copy está difícil, que o criativo não vai aprovar, que o Facebook vai reprovar os seus anúncios, que fulano faltou. Acho que todo dia tem uma dificuldade para nós que somos empreendedores. Mas, para mim, eu sempre tive um lema comigo que não era se ia dar certo, era até dar certo. Então, quando eu montei o Clínicas do Futuro, baseado na metodologia em 9.5D, para mim não tinha como ir para trás, porque esse era o negócio da minha vida. Então, foguete não dá ré, só vai para frente, né, Tati? Exatamente, a gente diz isso aqui também. Quando você conheceu o Pedro e o Revolução da Recorrência? Quando que você conheceu e que você, cara, eu quero conhecer mais a fundo esse projeto? O meu negócio anterior, né, que era uma rede de Clínicas, funcionava como lançamentos, né? Então, você vende num mês, no outro mês você começa do zero. Você vende num mês, no outro mês você começa do zero. E essa necessidade de ter que ficar pensando em venda todo dia me consumia muito. E quando eu decidi, acho que todo mundo começa pelo Érico Rocha, né, quando eu fiz o Fórmula, gostei do Fórmula, decidi ir para esse lado. Mas com o tempo, quando você vai fazendo vários lançamentos, é difícil também essa necessidade. Se acaba um lançamento, tem que começar outro para vender. E aí você começa a se questionar, né? Será que eu vou voltar para o mesmo business? O que eu vou fazer? E aí eu comecei a conhecer o negócio da recorrência. Tinha uma plataforma que eu já estava pesquisando, de cobrança para os meus alunos, que era a plataforma Vinde. E eu fui num evento da Vinde lá em São Paulo. E quando eu cheguei nesse evento, estava tendo uma mesa redonda, com várias empresas de recorrência, tinha assinatura de caixa de presente, tinha a Sexy Log, que era uma das maiores do Brasil. E o Pedro Quintanilha estava lá falando sobre a recorrência no mercado digital. E aquilo conectou comigo. E acho que ele estava em época de lançamento. E eu comprei o curso, acho que ali mesmo, já no próprio evento. Eu nem lembro mais quando eu comprei o curso. Porque era exatamente aquilo que eu queria. Aprender a fazer recorrência dentro do mercado digital. A recorrência no mundo, ela é enorme, né? A hora que você começa a conhecer esse mundo, principalmente as empresas de software, já caminham por essa estrada há muito tempo. E acho que agora, no mercado digital, tem muito player indo para esse lado. É verdade, as pessoas estão conhecendo esse mundo mesmo da recorrência. O mais legal, acho, da revolução da recorrência foi entender o que é ter um negócio de recorrência, né? Muita gente acha que é você sentar e não dar uma estratégia, entregar a tua experiência somente. Mas, na verdade, o que eu aprendi ali dentro é que na recorrência é necessário você ter processos para que teu cliente tenha pequenas vitórias durante o período, né? Quando você vende um curso gravado para o teu cliente, para o teu dentista, ou seja quem for, você muitas vezes despeja um conteúdo enorme que ele tem muita dificuldade de implementar. Então, lá na revolução da recorrência, aprende sobre a jornada do teu cliente, a colocar quais as dificuldades, a gamificar tudo isso, como você faz isso com todos os teus clientes, né? E daí isso te traz uma expertise para você poder modelar o teu negócio dentro dessas divisões. No meu negócio, eu dividi por gorro, né? Todo dentista usa o gorro. Então, eu tenho o gorro branco, o gorro amarelo, o gorro verde, o gorro marrom e o gorro preto. E o que eu acho mais legal da recorrência nesse modelo de negócio, o meu modelo é uma recorrência de mentoria, né? Então, toda semana, praticamente, eu estou ao vivo com os meus alunos. Ela não é copiável, né? Então, ninguém vai conseguir te copiar no negócio de recorrência. Porque a entrega é diária, a evolução é diária. Praticamente, você cria um conteúdo novo a toda semana. O conteúdo que você deu semana passada não vai ser o mesmo desse. Porque você vai aprendendo com os alunos, você vai aprendendo com o teu business. Mas, para mim, a revolução da recorrência trouxe também a questão da venda todo dia, né? Todo dia você está perto do teu cliente, vender mais para o mesmo cliente, não ter que ir atrás somente de novos clientes. Aprendi também alguns termos que eu acho fundamental para quem vai começar na recorrência e aprender, que é a questão do custo de aquisição de cliente, que muda bastante a visão a respeito de lançamentos, né? Então, em lançamento, você pode pagar um custo de aquisição de cliente. Na recorrência, por ter uma previsibilidade de quantos meses esse teu cliente vai ficar, você tem outro custo de aquisição de cliente. Sobre LTV, que é Lifetime Value, quanto que você mantém esse teu cliente dentro do business, mas tudo isso de uma forma muito verdadeira, né? Todos os meus dentistas sabem disso e é muito bom quando eles ficam porque estão enxergando o valor na entrega ali toda vez que está com você, né? Eu tenho clientes que estão há 36 meses comigo já. Uau! Já vi que você entrega muito para os seus clientes e que isso é muito importante para você. Você tem um carinho para falar. Você tem mais de 250. E aí, quando você olha para essa comunidade, né? Os valores que você gera, o que você entrega semanalmente, o que você corre atrás para entregar o melhor para eles, como que você se sente vendo essa comunidade tão unida? E só crescendo, né? Eu costumo falar que é um egoísmo, assim, porque eu quero sentir todo dia o poder que a metodologia em 9.5D causa no dentista, nem que seja em um dentista. O número de dentistas que mandam vídeo, WhatsApp para mim, aquilo ali é o que me movimenta, né? Eu sinto que eu estou cumprindo a minha missão aqui na Terra. Então, todo dia eu estudo mais, todo dia eu quero aprender mais, todo dia a gente está analisando campanha, a gente está discutindo caso clínico, a gente está discutindo financeiro de clínica. Então, o que eu posso falar é o que eu vivi 17 anos antes da metodologia em 9.5D, a evolução que eu tive sozinho não se compara à evolução de 257 dentistas juntos, construindo a melhor comunidade de dentistas do Brasil. Vou até contar uma história, Tati, que eu acho que é pertinente. Durante muito tempo, eu acho que a gente aqui, não só no Brasil, mas nesse lado ocidental, a gente é criado muito para o lado capitalista, para o lado da grana. E eu, durante 17 anos anteriores da minha vida profissional, eu trabalhei por isso, para ganhar dinheiro. Só que chega uma hora que isso já não faz mais sentido para a tua vida. E aí eu fui buscar um pouco do lado oriental. Aí eu fui ler alguns livros que me chamaram a atenção. Por exemplo, o livro Ikigai, lá do Japão, é o livro que me chamou bastante a atenção, que é essa questão de encontrar algo que você quer fazer no mundo. Tem o livro do Simon Sinek, por favor, assistam a palha dele do TED Talks, que é o Círculo de Ouro, que me ajudou demais a tomar algumas decisões, porque eu tinha algumas opções de vida. Eu tinha investidores querendo abrir rede de clínicas comigo. Eu tinha outras redes de clínica querendo comprar o meu serviço. Mas uma reunião que eu sentei e falei, cara, o meu time, falei, meu, para onde a gente quer ir? O que a gente quer fazer? E daí tem um livro chamado Abundância, que é do Peter Diamonds, lá da Singularity, que ele fala, não comece um negócio que não for para atingir um bilhão de pessoas. E o único jeito de eu atingir um bilhão de Donas Marias, que era o meu paciente, eu não ia conseguir sozinho, eu não ia conseguir com uma rede de clínicas, eu ia conseguir através de outros dentistas, passando o que eu aprendi para outros dentistas. Então, eu acho que isso trouxe uma base muito boa para a gente conseguir ter força para caminhar, ter força para andar. Então, quando você tem essa questão, e o propósito perdeu um pouco o sentido, mas a hora que eu vejo, por exemplo, uma marca igual da Patagônia, não a de cerveja, mas a de roupa, que eles fizeram uma campanha, por exemplo, para reformar as roupas que eles tinham vendido há 50 anos, aonde eles fizeram uma campanha e as roupas deles são feitas para durar para sempre, você começa a entender. A hora que eu olho uma empresa como a Tons, por exemplo, que é uma empresa argentina, de um americano, aonde para cada sapato que ele fizesse, ele andava na Argentina e via muita gente descalça. E ele decidiu montar uma empresa, aonde? Para cada sapato que ele vendesse, ele ia doar um sapato para uma criança na Argentina. Então, você começa a entender que existem outros modelos de negócio que dá para você ganhar dinheiro, mas o dinheiro não é o fim. Você tem uma coisa mais importante lá, que é o fim. E parece que quando você faz isso, você para de correr atrás do dinheiro, entendeu? É meio uma coisa que junta com a outra e as coisas acontecem de uma maneira mágica. Então, eu acho importante, antes de começar o negócio, ir buscar outras referências. Eu tirei um ano sem fazer nada, eu pude fazer isso. E eu li 77 livros num ano. Fui entender, meu, para o que eu vou fazer da minha vida agora? Então, hoje, para mim, é muito sereno. Não é fácil ter uma recorrência. Você precisa realmente estar preocupado com o teu cliente, estar engajado com o teu propósito ali do dia a dia, porque a questão de suporte, a questão de organização da empresa, de crescimento dói. Mas, na hora que você tem isso enraizado, eu não imagino, por exemplo, esse cara da Patagônia tomando uma decisão num tecido diferente que não seja para durar para sempre. Então, fica muito mais fácil as decisões na mesa de reunião quando você tem isso muito bem enraizado dentro da empresa. É, quando você tem seu propósito também muito certeiro, você sabe que é isso que você quer e corre atrás para fazer acontecer. É, é verdade. É tipo uma bússola, né? Você tem que saber para onde você está indo. Ah, é. Poxa, nem tinha percebido. Nem precisou estar na pele. Porque durante muito tempo, eu achei que a velocidade era mais importante. Então, eu ia rápido. Eu crescia rápido, minhas empresas cresciam rápido, eu vendia muito, mas sem direção. E, às vezes, se você está indo para o abismo, é melhor você ir a pé porque você é de Porsche, entendeu? Como diria a professora Lúcia Helena Galvão, se você estiver indo para o abismo, vai a pé, não precisa ir de Porsche. Sem pressa. No RR, a gente tem como uma meta para o nosso cliente um objetivo de alcançar 21 mil recorrentes. E você já alcançou esse objetivo. Eu queria saber de você como foi quando você alcançou o objetivo de 21 mil recorrentes. aquele que você não precisa mais correr atrás do zero. Tati, vou falar a verdade para você que aconteceu comigo, tá? Eu vinha de alguns lançamentos, eu fiquei uns cinco meses fazendo o lançamento. E eu tinha um recebível dessa empresa que eu tinha vendido. E daí, a minha esposa falou, não, até março a gente está tranquilo. Até março está tudo bem. Eu falei, beleza, então, vou de boa, vou construindo uma empresa devagar e eu vou tranquilo. Quando chegou em dezembro, ela falou para mim, a gente mudou de cidade, eu vim embora para Curitiba. E dia 10 de janeiro, ela falou assim, eu acho que eu errei. Cara, aquilo eu fiquei desesperado. Eu falei, minha nossa senhora, o que eu vou fazer? E daí, eu liguei para os meus alunos que tinham solicitado mais o suporte do lançamento, que tinham feito mais coisas. Falei, cara, estou pensando em montar um negócio assim, assim, assado, tal, tal, tal. Então, às vezes, nós, empreendedores, a gente acha que a gente tem que fazer uma coisa do caralho para conseguir vender. E a grande verdade é que eu liguei para 15 alunos meus e falei, cara, 15 não, foram 17. Falei, meu, estou pensando em começar um negócio assim, assim, assado, tal, tal, tal. Eles falaram, meu, a gente está dentro. E era mil reais por mês, é 997 que eu cobrava. Depois, por retração do Pedro, eu até subi o valor. Talvez a minha recorrência seja uma das maiores hoje do Brasil, que é 1497, mas eu sei a transformação que eu entrego. E daí, eu liguei para esses caras, no primeiro mês, a gente bateu 17k de faturamento. Depois, no segundo mês, a gente bateu, acho que foi para 30 e poucos. E aí, você já está mais tranquilo. Mas eu acho que a primeira sensação é assim, meu, ferrou. Então, você está aí, cara, às vezes, não é um lançamento que você vai fazer, não é nada. É um pegar uma porra de um telefone e ligar para 15 caras, velho. E fala, meu, estou pensando em montar isso, você vai ouvir, ah, eu não acho legal. Aí, depois você vai, liga para outro e fala, cara, que massa. E daí, você vai lá no teu pitch de venda no telefone, às vezes, nem pitch é, eu troco ideia com os caras, como eu estou conversando aqui com você, entendeu? Fala, meu, o que você precisa? Estou pensando em montar isso. Então, eu acho que os primeiros 21 mil reais, às vezes, você quer fazer com e-book, eu não sei como que a galera está fazendo, você quer fazer com coisa barata. E eu sempre gostei de vender minhas coisas mais caras, porque eu sei aquilo que eu entrego, desde os meus tratamentos odontológicos até a minha recorrência. Então, parece contraintuitivo, mas eu sugiro uma recorrência de valor mais alto. É, você acreditar naquilo que você entrega, na transformação que você vai gerar para o seu cliente, é isso aí mesmo. Hoje em dia, é mais tranquilo, lógico, a gente fica preocupado, até a questão das renovações, do churn, mas eu acho que com a recorrência você tem um controle mais da... Acho que a galera que já busca a recorrência já é uma galera que já está mais nessa visão de vida. Então, eu acho que a recorrência também tem uma vibe, que você quer participar daquilo, você não quer fazer um 6 em 7, você quer fazer um 6 em 12, todo mês receber aqueles 6 dígitos lá. Então, a vibe é diferente, a construção do business é diferente, para mim, várias coisas mudaram, mas eu acho que também tem a ver com a fase de vida que você está passando. Acho que teve fase de vida que eu queria viver lançamento, eu queria adrenalina do lançamento, eu queria aquilo. Hoje, com 38 anos, eu já quero, cara, não, calma, não preciso crescer tanto, vamos devagar, vamos melhorar nosso produto, contrata uma pessoa, contrata duas, então, acho que com a recorrência, você tem mais chão para tomar as decisões para a empresa, né? Você foi uma pessoa que começou assim, como você mesmo falou, cara, eu vou, eu vou, é isso, sem medo, sem, mas para as pessoas que estão com aquele pé atrás que todo empreendedor tem, qual seria o conselho que você daria assim, um desse eu tenho certeza que esse é o seu lema, mas qual seria o outro assim, cara, vai com tudo? Tati, eu vou falar uma coisa para você, e vou ser bem honesto, eu sempre gostei de estar do lado de pessoas melhores do que eu, então, procura a melhor pessoa do mercado para estar segurando na tua mão do teu lado, se você quer lançamento, vai com o Eric, se você quer tal coisa, vai com o Fulano, se você quer recorrência, vai com o Pedro, cara, porque ali você vai ter o caminho que você quer seguir, e para mim, não é medo ou sem medo, se realmente a recorrência for tua vida, se realmente a recorrência você sentir que vai entregar a transformação para o teu cliente dia a dia, mês a mês, que ele tem coisas para aprender com você, não tem como dar errado, com o processo que você aprende lá na Revolução da Recorrência, com os documentos que tem lá, com a organização que o Pedro te entrega, com a experiência que ele tem de outros programas de mentoria que ele participa, fica muito mais fácil você enxergar o caminho, você ter os atalhos, então, eu escolhi ter pessoas melhores do que eu desde quando eu comecei, então, eu tive os meus melhores professores de cirurgia, tive os melhores funcionários na minha clínica, muito melhores do que eu, tive melhores dentistas trabalhando para mim, hoje as pessoas que trabalham comigo são melhores do que eu, e eu aprendo com o Pedro a respeito da recorrência que ele é muito melhor do que eu nisso aí, entendeu? Então, procure as pessoas que são melhores do que você, porque você pode, talvez, fazer 10 anos e um mês. Uau! Muito bom! Bem, nossa conversa está chegando ao final, eu queria que você, agora, falasse assim, para as pessoas que estão te ouvindo, se quiserem te procurar, procurar sobre o seu método I9-5D, como que elas podem te contar e aonde? Cara, mesmo que não for para o método I9-5D, se você acredita na mesma coisa que eu acredito, que é deixar um legado, que é construir algo que seja realmente verdadeiro, me manda um direct lá no Instagram, me conta a tua história, com certeza a gente vai se conectar. Meu Instagram é Matheus S. Marcontes, com TH, é só me procurar lá, se quiser, tiver alguma dúvida a respeito do negócio, de recorrência, eu não sei nem se eu sou uma referência para isso aí, porque a gente não pensa no negócio da recorrência, a gente pensa entregar o melhor para o nosso cliente, então, às vezes, você fica muito fora também dos mercados, de conversar com outras pessoas que têm o mesmo modelo de negócio, até por isso eu fui para a mentoria com o Pedro, agora a gente está conversando para entrar lá no Mastermind, mas eu acho que tudo são momentos certos, mas se você acredita no que eu falei aqui, se realmente esse é o teu modelo de negócio, é o teu maior prazer em te ajudar no que for necessário, e eu brinco, que eu falo assim, Tati, enquanto a natureza e a odontologia estiverem precisando de um homem, podem contar comigo que eu estarei aqui de prontidão. Muito bom, muito bom, muito bom. Obrigada, Matheus, obrigada pela sua participação, tá bom? Um beijo e a gente se vê por aí. Valeu, Tati, um abraço, tchau, tchau.